Bem-vindos ao Dragão Autêntico. Vamos fazer aqui uma pré-análise do próximo jogo do nosso Porto, que é o foco do Porto com a Roma. Um adversário difícil. Era o adversário teoricamente mais difícil do sorteio. É um adversário recheado de craques. É um adversário que este ano já investiu perto de 100 milhões de euros. Está forte financeiramente também. Falta saber se vai ser uma equipa forte. Exatamente. Falta saber se vai ser uma equipa forte, mas nem indiscutivelmente uma equipa poderosa. Poderosa. Indivíduos. E que nestas circunstâncias costuma-se dizer é 50-50. É 50-50. Porque o Porto também é uma equipa forte. Porto é sempre uma equipa forte. É uma equipa, até pela presença que tem tido sempre nas fases de Europa. Sim, e nas Ligas de Campeões, na Europa, é uma equipa respeitada. O Roma aceitou-se, também. E o Porto também aceitou-se. Mas só para acabar a ressalva, tem jogadores muito conhecidos, como o Juan, o Weir Malen, que já foi do Arsenal, o Dey Rossi e o Totti, que já são jogadores consagradíssimos. Esperemos que consta-se que a ultimétrica do Totti, que faça já a despedida da Liga dos Campeões neste jogo, apesar de ter um jogador que acho que toda a gente admira, devido ao seu amor ao clube. E gostava que o Porto tivesse jogadores que, como ele, que quisessem fazer toda uma carreira no clube. Mas pronto, é uma equipa excelente. Então, os avançados são claramente grandes jogadores, como o Léo Charal e o Dzeko. O próprio Iturzeko foi do Porto. O Salah, portanto, é uma equipa muito rápida. Como disse o Danilo, até na conferência de imprensa, uma equipa, sobretudo, um ataque poderoso e um bocadinho assustador. Pode no ataque. E pode haver essa vulnerabilidade, porque o Porto está a construir até uma defesa, que é um calcanhar daquilo da equipa. É, e viu-se, apesar do Porto, no geral, ter defendido bem contra o Rio Ave e na pré-éptica, até no jogo contra o Villarreal em casa, acho que a altura extremo um bocadinho e houve um bocadinho de sorte que também é preciso. Eu diria que aqui tem que vir ao de cima, já nesta fase, o que é muito difícil, o ser Porto. O ser Porto e uma grande entreias, e uma capacidade de referimento muito grande. Muito grande, muito grande. O Porto precisaria, este jogo seria ideal se tivéssemos já tido mais 4 ou 5 jogos de competição. Mas uma coisa boa. Isso seria já num bom momento. Há uma coisa boa que é, isso é verdade, era ideal para o Porto, mas também o Roma é o primeiro jogo oficial. E não é o primeiro jogo oficial. E eles tinham sempre a época mais tarde. Uma coisa que acho que pode ser boa. É o treinador deles que é um treinador que, sinceramente, com todo o respeito, não aprecia. Acho um bocado anticuado e acho que o Nuno, em termos de técnicos, temos uma vantagem... É modernidade contra uma certa tradição já, digamos... Um bocado ultrapassada. Um bocado ultrapassada. Pronto. Acho que, focando um bocadinho aqui na pré-análise do jogo, acho que o Porto vai ter que entrar forte. Não gosto particularmente de ser a primeira mão em casa, porque acho que é um jogo em que as equipas não se conhecem e há mais vulnerabilidade e há mais possibilidade de haver golos sofridos. Coisa que o Porto não pode. Eu diria que um resultado já muito bom é 1 a 0, o ideal 2 a 0. É verdade, mas o Roma, até pelo poder financeiro que tem e pelo investimento que fez, se jogasse em casa à primeira mão, era uma obrigação ganhar. E entraria a dar tudo. Aqui, eu diria que o Roma também vai jogar um bocadinho na expectativa. Vai, vai, vai. E daí tem que haver uma grande arrúcia da parte do Porto. Sim, vai jogar a Italián, até porque esse treinador joga assim, esse treinador é um treinador que claramente a vez é guardado a Italián. O ótimo do facto seria que o futebol ganhasse sem sofrer golos. Sem sofrer golos. Eu acho que 1 a 0 é bom, é claro que o 2 a 0 é um resultado mais que não está, mas 1 a 0 é bom. Acho que sofrer é que era muito importante. Mas queria até pela conferência de imprensa que soube, principalmente o Nuno, mais uma vez, até na sequência daquilo que nós falámos sobre a análise pós-jogo do Rilado, ele transmite um acto sereno, calmo e de confiança para a equipa. Ele deu isso claramente e até, nas palavras dele, deu a entender que seria natural, ao Futebol Clube Porto ganhar e passar essa fase. Sim, sim, sim. Não se está a fazer o que é o Roma. Mesmo se... Podia dizer bem que temos aqui um papão. Pois. Uma equipa que está a petrechar-se, uma equipa que está a ficar... Sim, sim. E nós estamos no início, estamos numa remodelação e vimos de um jejum de 3 anos, não é? Exatamente, exatamente. Não, acho que o Nuno está a ser muito natural nítido. E eu, pessoalmente, prefiro um bocadinho um estilo mais agressivo cá para fora, nas conferências. Mas, como disse já na própria análise... Na altura, na própria análise também saberá fazer isso. Espero que sim, mas sobretudo que o meu balneário esteja a espicaçar e esteja a colar a jornais todos os dias da imprensa contra o Porto e de todas as colunas que se dizem contra o Porto para os espicaçar e que os façam sentir o que é o Porto. Isto é que, para mim, é o importante. Vai ser um grande jogo, um grande teste. Esperemos claramente que o Porto ganhe. E cá estaremos também para fazer o rescaldo deste jogo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.